E a gente tem falado bastante aqui no Jornal sobre o novo marco fiscal. O projeto tem passado por um processo, ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. A expectativa é de que o relator do texto na casa seja o senador Omar Aziz. O governo espera uma aprovação tranquila no Senado com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Com o fim da votação dos destaques do texto, o novo marco fiscal foi de fato aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E agora o texto segue para o Senado Federal. Na casa, o projeto que define a nova regra fiscal do país provavelmente terá a relatoria do senador Omar Aziz, o ex-presidente da CPI da Covid no Senado, que é também o nome preferido do governo. Em tese, o papel do relator é ouvir os parlamentares e elaborar seu parecer, que passa por comissões e então vai ao plenário. Porém, pode haver um acordo de líderes para que o projeto siga diretamente ao plenário, questão que ainda não tem definição. Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Vale lembrar que se o texto do substitutivo de Cláudio Cajado for alterado pelo Senado, ele volta para a Câmara. A casa onde o projeto se iniciou dá a palavra final sobre o seu conteúdo, podendo aceitar ou não as alterações feitas na outra casa. O quórum para a aprovação do projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, depende de 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda poderá vetar modificações feitas nos plenários. E se isso acontecer, os vetos deverão ser votados novamente por deputados e senadores.